E aí galera do YouTube, tá começando agora mais um programa De Frente com Mineirinho, na 22 E o programa de hoje tá com um convidado especial Que já fez show por vários lugares do Brasil E tem várias músicas com vários milhões de acessos aí, tá ligado? É, o programa hoje tá quente Mais tarde ele tá sendo chamado aí, então aguarde Não se esqueçam de tá se inscrevendo no canal Comentando, compartilhando e curtindo com a galera Tá ligado? Porque viu uma vez e vai querer ver duas Pode ter certeza O programa vai agarrar todas as quinta-feiras Com convidados especiais DJs, MCs, dançarinos, empresários E os DJs, os MCs da 22000 Que também vocês já estão ligados já Pra começar o programa de hoje Tô aqui com ele De lá de Santa Luzia Que tá arrebentando nas vozes aí Brota, brota MC Evinho Moleque bravo, Mineirinho Tá ligado? E aí família 22000 E aí um pouquinho de mais de perto Mas um pouquinho tão distante ainda De lá do Morro das Pedras DJJM, moleque doido DJJM do MTP, hein rapaziada? Já é, rapaziada? Tudo junto Então como é que vocês estão rapaziada? Fala comigo, tudo na tranquilidade Fala comigo, tudo na tranquilidade Fala na paz parceiro, graças a Deus Tá certo, graças a Deus Só fluindo, né? Só fluindo Mano, conta aí pra mim um pouquinho Sobre vocês aí então Parceiro, meu nome é Everson Vulgo, o MC Evinho Tenho 19 anos Lá de Santa Luzia Tá ligado? Tenho 2 anos Vai fazer 3 anos aí de MC E aqui na 22 Music Vai fazer 4 meses Esse mês agora Tenho vários lançamentos pra lançar aí Diretamente com o DJ Mineirinho DJJM Com todos os DJs aqui da 22 Music Fala, e aí Jotern? Pode crer, meu nome é Juan Tenho 17 anos Sou lá do Morro da Raspedra Como Mineirinho disse Então Tem mais ou menos 1 ano e 5 meses Que eu sou DJ Mas aqui na 22 Music mesmo Tenho 7 meses Indo pra 8 Bacana, hein mano? Metade da carreira Então tá na 22 Dá força, rapazião Isso é o hit, mano E aí Vinho Pedir pra você cantar duas músicas pra nós aí, mano Uma que você já lançou E uma que tá pra lançar aí, então Uma que o DJ JM Daquele jeito na ação de proibido Só que eu pesquisar MC É vinho Taca xerequinha pra mim DJ JM, tá ligado? Ela é mais ou menos assim, ó Só quero pedir desculpas a você Pelos erros que eu cometi Foi várias vezes que eu não quis comer Hoje eu me arrependi Mas se quiser pode Prontar o popôzão 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 Taca xerequinha pra mim Taca xerequinha pra mim Taca xerequinha pra mim Pro DJ JM Pro DJ JM Vai tacando Daquele jeito Toma na nova Toma numa nova aí pra lançar Uma que vai lançar aí Com o DJ Mineirinho Daquele jeito Era mais ou menos assim, ó É impressionante O que você faz com a boca Te pego de jeito Você fica louca Essa é a hora Essa é a hora Você não gravou não, né mano? Já não, mas hoje mesmo Vou deixar a voz aí Hoje mesmo, né? Tá ligado Pra vocês verem que o negócio é hoje mesmo E você DJ JM? Me diz aí uma música sua que você mais curte, mano Primeiro começa a me responder Você tem ideia de quantas músicas você já fez, mano? Não, mano Mas é muita música mesmo Muita música mesmo? Muita música mesmo? Imagina, muita música Muita música Muita música Muita música Então, desse um muita música aí Me fala aí Umas duas que você mais curte, paisão Mano, a minha montagem Toma Karen Só subia de leve Marro demais Também que eu gostei Uma outra é do artista aqui da 22000 Que é MC Lian Que eu gravei pra Carol Ficou pica, mano Ficou doido Já tava aí no primeiro programa também E é isso Só subia de leve X toma carne, né? Vou estar postando o link das duas músicas aí embaixo Na descrição do vídeo Vocês podem estar conferindo depois aí Que vai cair direto pro SoundCloud também E... Mano Dá um papo aí Com todas as suas redes sociais Pra galera estar te seguindo aí também Então, rapaziada Não sei se digitar lá DJJM do MDP Vocês me acham Mais importante mesmo Vocês me seguirem lá no SoundCloud Lá Vai me ajudar bastante Pode Então tá ligado Não se esqueçam do mais importante Seguir o camarada no SoundCloud Dá o confere nas músicas Seguem também lá O Twitter O Instagram da 22music Que é 22musicVH Tá ligado? 22music Nova Era E você, Vim? Dá um papo aí Instagram MCEvinho Underline 22music Facebook MCEvinho Pode mandar convite lá Que eu vou seguir geral Tá ligado JPM Valeu 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 Por sua presença aqui Paisão Na atividade Atualizado De tudo Que a gente tá acontecendo No canal da 22music E pra continuar o programa Então Vamos chamar ele Que já fechou Em vários lugares do Brasil Mais de um milhão de acessos Cinco milhões Os caralho todo MC Lucco Brota Tia 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 O rei dela Isso aí Tia Tia O cara Que não sabia Fazer culpa Por esquilo Você viu isso Aí fiz Ao invés de fazer Assim Eu fiz Ó Ó Ó Viagem Tá ligado? Eu podia ter virado Tá ligado? Então É Lucco Com um C Ou com dois C Não O papo Eu acho que é um C Só Fraga A galera pode ficar à vontade Pesquisa de qualquer jeito Mas vai cair lucco Com um C Que eu tô escrevendo Com um C Agora As novas Não vou dar trinta no Lucas Lucco lá Não Tá ligado? Porque tipo Mano Carreira Tô totalmente diferente Tem muito tempo Já Tá ligado Mas Posso dar a dupla Tá ligado a dupla Mais Salve tempo Salve no tempo Também Tem uns vídeos No Conde Zila No Tom Também Tem 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 um tom Agora Mesmo Agora Que tá batendo Bate 5 Lançou quando Esse? Mano Lançou Acho que foi Começo desse ano Véi Começo desse ano Dezembro Por aí Mais ou menos Mano Oba Brutada É da hora mano É melhor É melhor Tipo assim Top E mano Eu tô aqui com Um camarada aqui Tá querendo te fazer Uma pergunta também Pode ficar à vontade Né Zé É Eu julguei a Gabriel De ser rapista Deixa eu te perguntar O que você acha Que é a evolução Do funk mineiro Hoje Em Belo Horizonte Minas Gerais Como que tá A evolução Pô mano É tipo A galera Conhece Como Declucos Mas eu tenho Quase uns 3 Tenho quase 10 anos De carreira Já Entendeu Tipo assim Mais de 10 Mas eu vi Muita coisa Acontecer Muita coisa Acontecer E eu sempre Fiz show Aqui em Minas A sensação Da galera Daquim de Minas Hoje em dia Eu acho Que é um jeito Tipo assim É um estilo Que pode influenciar O Brasil inteiro Tá ligado É um estilo Que pode bater Tipo assim Com a nossa cara Tá ligado E tipo Uma coisa Que eu principalmente Acredito assim Que essa era De agora E essa galera Da 22 Da galera Que tava A galera Desse rolé Aqui Tipo assim É um estilo De que a gente Aprender a fazer Todo mundo Junto Na parada Tá ligado Eu não sei Te explicar Tá ligado Mas eu acho Que é a cara Do mineiro E a galera Do interior É a mesma coisa Então tipo assim Minas ali Tem muita gente O interior É muito grande O interior Tem muita gente Minas Gerais é enorme Minas Gerais é muito grande Mano Muito grande É assim Tá entre os cinco maiores Estados Desde o sudeste Acho que ele é o maior É Depois Mato Grosso Amazonas Ah não O que é O que é Esse negócio assim De com Minas Gerais É Tá ligado Mano Então continuando Aqui umas perguntas Algum dia Você já pensou Em desistir do funk Ah mano Isso já Isso já Não do funk Não do funk Mas da música Em si Tá ligado Da arte Assim Às vezes É porque a gente Tipo A gente começa A ficar melhorado Com as coisas E a galera Pensa que é só Tranquilidade Mas não é Né mano Não é Não é só Chegar Passar a capela Não é isso Entendeu Tem aquela correria Toda Tem a correria Toda em volta Você tem que estar Tranquilo mentalmente Tá ligado Não é A gente já Tem que estar Mais sensitivo Para fazer Uma letra Ali Tá ligado É uma viagem Mó Mó Quanto tempo Você escreve Uma letra Eu estou treinando Para escrever O mais rápido possível Eu consigo fazer Tipo Ah Eu posso Ficar e falar Não é viada Já prometi O pessoal Para a galera Não mano Mas eu fazia Há muito tempo Não sei o que você faz Mas não Então Mas aí Então Umas duas músicas Para nós Uma Você já tem uma Para lançar Tem uma Para lançar Aí Tem uma Para lançar Graças a Deus Em produção Minha Do Dom E do Gu Também O Gu Ia cantar Mas acabou Que ele não vai Cantar a música Não Entendeu Aí ele passou A letra Eu falei Não Vamos continuar Então Entendeu As fases Man Você que está rolando Está rolando Igual o pico De jogador De futebol Tipo Assim a galera A galera do funk É tipo assim É igual o jogador É só jogador O cara Pai Você tem que Finalizar seu passe Entendeu Você tem que Ser o cara ali Presente Está ligado Você tem que Meter gol Entendeu Está ligado Essa é o pinto Então Tipo assim Deus abençoe a caída Do Rulá É um bro Tipo assim Na internet Você só vai encontrar Mas a gente Tomava Com a cara Já No The Real Mansion Na galera inteira No deck louco Tipo assim A gente já 17 anos 16 anos Já fazendo um palco Para caralho Produzindo Isso é bom Demais Demais O cu é foda O cu é foda O cu é foda O cu é foda Então manda a música A gente vai dar Tipo assim Vai dar duas para cinco Eu estou vivendo rindo Levei a vinte e cinco No pique de um menino Vai dar duas para cinco Eu estou vivendo rindo Levei a vinte e cinco No pique de um menino Ficou enchendo o saco Pediu para largar as piranha Ficou enchendo o saco Pediu para largar a balança Se tomar Toma Toma Tom quer ser fiel Tio ligado Tem que deixar na viradinha Pra galera Essa é a nova Essa é a nova Produção nossa E tamo junto E uma que você já tem Manda essa aí A Dudon é aquela mágica que essa mina faz, pode ser tá gostosinho, pega ele, chupa ele, depois passa com o Cádio. Ele, chupa ele, depois passa com o Cádio. Ah, essa é maluco mesmo, a letra ficou foda também. Tem uma boa, tem uma que eu tô gostando dela muito também, acho que eu não cheguei lá e te faço te mostrar não, cara. Tipo, ela chama, assim, ela, deixa eu lembrar a melodia dela, é. É, elas não têm medo não, pra dar sentada no pentão, subiu morrão, pra dar pra nós, cortam, elas não têm medo não. Pra dar sentada no pentão, subiu morrão, pra dar pra nós, cortam, elas não têm medo não. E eu vou falar pra elas, eu vou falar pra ela. Ela gosta de um baile de favela, você adora se envolver com o perigo. Elas não têm medo, não é culpa nossa não, e a gente tá no cor, hein, pô, a gente tá lá. Obrigado, nós tamo ali, elas chegam no pentão do garoto, fazendo aquele carinho, ligaram pro resto, né. Então, mano, prazerão ter te visto aqui. Se reencontrado, né, Dogão, por que, mano, a gente, mano, eu digo, galera, tem que ter vídeo no YouTube aí, mano, tem o que, a gente tem o que, tem cinco anos, seis anos? Nada, tem dois anos, só lá, mano. Não, mano, tem mais do que isso, pô. Tem nada, eu que tenho muito tempo. Ah, exatamente, eu tenho três anos, três anos, antes do B.O.I. Dinheiro, a gente não tava ideia, entendeu? Tipo assim, da 22, antes de ser o que era, a gente já troubava com o Mineirinho, tá ligado? Rio de Janeiro, a galera não sabe mais o que o filho da rua já morou no Rio, só. Exato, é. Tá ligado? Mano, então fala aí pra galera aí, suas redes sociais, Instagram, Twitter. Instagram, tá só com um C, Lu com MC, com um C só. Lu com MC, é. Tá fácil. Não, Vitor, acho que eu troquei hoje, piado. Aí, tá vendo? Essa é a nossa confusão do C, tá me fudendo, minha mente, sério. Não, mas conta. Eu troquei, piado, eu acho que tá Lu, MC, Lu com AFC. Não, mas vocês conferrem os dois lá. Bota aí embaixo, coloca aí embaixo lá pra galera. Pessoal, o Facebook. O Facebook tá, ó, o Twitter é Lu com MC, pá, e o Facebook tá Lu com 2C, farinha. Tá ligado. Caralho, cara. Mas a identidade é o que? É com o seu com 2C. A identidade não, a identidade é outro nome, pô. Tá ligado. Tá ligado, pô. Tá ligado. A galera, eu já tive vários nomes, né, mano? De corre assim, eu já chamei clac, tá ligado? A galera já me chamou de clac, de novinho, sei lá, mano. Olha esse nome aí, né? Mas é isso aí, mas é a minha carreira, né, mano? É a carreira. Mas o nome aí, eu acho que é só a mamãe que chama de novinho, a mamãe que chama de novinho, tá ligado? Galera, lembraram pela última vez, não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar o vídeo e o mais importante de tudo, não se esqueçam de se inscrever no canal. E vamos ficando por aqui, então, que esse foi mais um programa de Frente com o Mineirinho na 22, dessa vez com o MC Luco, o MC Evinho, o meu parceiro. Então, mãe, então, fica com Deus e boa semana pra vocês. Tchau!